Eu tô com esse negócio ainda que se engole eu gosto Fala galera E aí pessoal Comidas de Rua Hoje é o vídeo mais esperado aqui pela galerinha do canal O vídeo mais solicitado E a gente hoje viemos mais que preparados Pra fazer comida de rua Aqui em Jaipur E estamos vestidos na caráter A Ingrid disse que eu não tô parecendo com o indiano Sendo que eu acabei de comprar aqui essa camiseta Não, eu acho que não interessa o que ele coloque Que ele não vai ficar No máximo vai parecer o Augustinho Carrara Ou aí um latino Ou alguma coisa assim Mas o indiano tá difícil E eu tô parecida, né pessoal? Tá parecida, olha Vestidinho E essa ruazinha aqui já tá Já deu uma brocada por conta da vaca ali Que a galera não pode expulsar ela, né? É falta de respeito Então se ela estiver no caminho Fica no caminho Tem que dar um jeito Vamos pegar um de cada, né? Vai pegar um Vamos experimentar um, né? Primeiro E esse é um Alô, tiki-tachi? É esse? Alô, tiki-tachi Ah, eu adivinhei Eu já tô muito indiana E a gente vai experimentar Porque é uma batata Diz que é uma batata frita E por cima vai vários molhos E especiarias deles Então, bora lá Dizem que é muito bom, olha Amarçou ali com a mão Muito jeitão E aí, quem vai provar primeiro? Vai, vai, vai E eu? É, manda um abraço Vem aqui no cantinho Então a gente vai provar Olha, ele colocou bastante molho E embaixo é a batata Vamos experimentar, né? E o Thiago não vai gostar Porque tem grão de bico Oh, não gosto muito de grão Nossa, tá bem apimentado Esquecemos da água, né? Mas é gostoso É doce O molho é mais agridoce E casa bonitinho Casa bonitinho com a batata Que é salgada, né? Mas tá bem apimentado Tá? Tá É difícil de cortar, né? Eles só dão esses palitinhos aqui Dá nada Tá aqui pra mim Tá aqui que é a minha vez Mas é muito bom It's good Que é bom, hein? Cara, eu vou Vou passar o grãozinho de lado Porque não é muito do meu gosto E aí, moço O que você achou? Muito bom O sabor? Batata frita Uhum Picante Tá muito picante Tá bem picante Vamos ter que pegar uma água aí, hein? E o molhinho assim Não consigo identificar Eu achei bem doce Mas muito especiaria Não dá pra você ver o que é É É um pouco agridoce demais Eu gostei do grão de bico, galera Eu gosto de grão Então esse é o Alô Tiki Chá Alô Tiki Chá Que tá bem aprovado, pessoal Nossa É Vai acionando Tá muito picante, velho Que não vai comer até o final Aqui nós come até o final, filho Rapa um pouquinho Paga e tamo riano Já Tamo riano Que tá muito apimentado Vamos buscar água agora Porque, olha E é isso, galera Bora pro prato Você sentiu o gosto de dinheiro na comida? Não É o tempero a mais deles Eu não sei se é isso que dá o sabor apimentado pra comida aqui, galera Mas Tava muito bom E ó Tamo ainda terminando de comer Tem água aí, maluco? How much? Nossa A pimenta ainda tá na minha rola Aí, galera Esse aqui é o Chai Tá preparando aqui, ó Pra gente Também muito típico Aquela coada lá, maravilhosa Aquela coadinha Muito bonito, né? Olha Parece que era um... Ah, entendi Já é passado ali na hora Coado, né? Coadinho Também é muito típico deles Tomam de manhã, de tarde e de noite aqui, gente E pra quem não sabe É cravo, canela, cardamo E picante É, a gente da outra vez pensou que era gengibre Mas não, as coisas dele Aparentam ser gengibre, mas Ué Vamos provar, tá bem quentinho E esse copinho aqui é descartável É um pra cada? Só um, só um Ok Pra gente provar, né? Porque tem que provar cada um de um lado É, a gente vai comer, tentar comer bastante coisa hoje, então É gostoso que eu sei, mas vamos provar desse aqui Ah, tá saindo fervendo Tá bom? É muito bom Tá bem o tempero mesmo, forte Acho que a canequinha de barro dá um sabor, hein? Dá um tchan, né? Uhum Aquela canequinha assim, meio empoeirada Dá um negócio bom E como é fervido, né? Então acho que não tem tanto perigo Ele tá filmando a gente aqui também Mas é fervido ali, então é super ok Só que tá muito quente, galera Então É chá, né? Tem que esperar um pouco esfriar pra gente conseguir tomar Tá aí, galera O famoso chá, hein? É pra vocês ver, até o chá tem picante, gente Tem pimenta, é assim E é isso É descartável, né? Esse copinho Eu queria poder levar, mas vai quebrar Com certeza na mochila, então Tem que jogar, né? Nossa, pessoal, que inverno é esse Tem que ter um calor E olha, eu vim disso aqui e já tô morrendo E as indianas são muito guerreiras Que elas já estão todas empacotadas E eu não tô conseguindo andar com lenço Inverno, galera Deve estar uns 25 graus Mas o sol Tá rachando na nossa cuca E ó, galera Tá muito famoso aqui o Leste E eles têm, acho que uns 4 aqui Um do lado do outro E eu acho que o original Vamos caçar aqui o original Deixa eu ver O original é esse aqui, ó É ali, ó 1944 Os outros são fake Vamos pegar então o Leste aqui no original E é muito bom Porque é bem geladinho É, parece um tipo de manjar, né? Eu já tinha provado um, mas com banana E esse é o original Ele é só doce E parece uma espécie de manjar mesmo Vai pagar? Quanto? Já provar aqui, ó Não temos Vai ter que ver Não tem trojouro Bom? Bom, muito bom Gente, tá muito calor E ele é geladinho Acho que vai salvar aqui, hein? Hum Hum Muito bom Hum E o iogurte Fresco, né? E o iogurte fresco Saborzinho leve, né? Muito bom Acho que nós devemos pedir outro, hein? A gente vai ter que pedir um grande A gente pediu um pequeno Muito bom, pessoal A gente pediu um para experimentar Mas ele é um gosto de iogurte Nossa, muito gostoso E ó, galera A barraquinha aqui do original Sempre muito lotado, né? Tudo que é muito bom A galera vai mais nele Muito requisitado aqui Muito requisitado E é o melhor, né? Uhum Melhor que a gente tomou até agora, tá? Melhor Você toma um copaço desse aqui fácil Ainda mais que esse calor O calor que tá aqui hoje Olha, galera Temperando ali Batata Isso mesmo, é batata bem bonita Especarias A massa ali tá bom Hum, que delícia Tá com cheiro forte, né? Do tempero E a massa parece alfoliada, né? É, galera E esse é o panikuri É uma das comidas, acho que, mais famosas aqui na Índia Que você encontra em quase todas as barraquinhas Essa casquinha Ele quebra com a mão Coloca esse mexidão aqui de batata com especiarias E um pouquinho da água saborizada Que é mais doce, né? Eu acho que a água, não sei se a gente vai gostar da água Mas essa batata tá com a cara muito boa É E aí Vamos pegar um, então Olha, mistura com cebola, tomate Aquela lavadinha na mão agora Tem que comer e já manda ver Tem que comer e já manda ver Porque ele vai por outro e vai por outro Eu acho que é cinco bolinhas Olha, galera Então, fica assim, ó Não é das coisas mais bonitas, né? É, mas eu acho que o gosto deve tá bom Vamos ver Essa água aí, ela não dá um aspecto muito bonito, né? Não gostou? Fez uma careta, gente Então, fica muito aguado Você acha que sem a água é melhor? Sem a água é melhor, eu acho Mais ou menos Não comeria de novo A massa A massa é bem crocante É como se fosse um pastelzinho Mas, tipo assim Esse saborzinho não é lá dos melhores É muito picante É aguado e picante Então, assim Fica muito molhado Você acha que a água é só picante? Picante e gosto de especiaria Olha Prova então Essa água aqui E ele não é quente, gente Ele é gelado, tá? Tá gelado Só tá bem menos molhado, né? Não sei Dá a impressão que você tá comendo Um risoles na água Assim, a massa é gostosa A batata também tá boa Mas essa água aqui, gente Eu não sei quem que inventou essa água aqui Porque não necessita Mas se eles gostam Gostou? Pela massa Pela batatinha Pela batatinha Ficaria bom Mas essa água aqui Desnecessária, gente Pra que molhar o negócio Mas Sem ser a água Muito gostou Pela batata E a batata ele pôs? Pôs Essa aqui é mais sequinha Ele colocou só a batatinha E um pouquinho de, acho que, pimenta Vamos ver como é que tá Ele deu um pra mim Assim é bem mais gostoso É a água que ele não gostou Não gostei Eu não curti muito a aguada Gostou Bem melhor que com a água Mas cada um tem seu costume Cada um tem, né E eles tão acostumados a comer assim Ó, galera A gente pegou um docinho aqui Porque diz ela Que o panipuri tava De matar, né O panipuri tava Com essa água Aquela água deles, gente Desceu Que eu preciso Agora um doce Só que, sei lá Ele falou mais ou menos O que é E eu não entendi nada Tem vários doces aqui Que eles falam também Na língua deles Não dá pra entender Mas eu peguei um aqui Que, sei lá Tá parecendo uma cocada Vamos ver se é bom, né Hum, muito bom É? Tem sabor de que? Tem sabor de doce de leite É bem parecido com aquele Ai, vai dar um alívio assim, né, gente Depois daquela água lá Ele tá trazendo mais aqui, ó O dedo com a mão dele Aí, ó Ai, que delícia É assim, gente É que na linha deles traz Prova Traz Hum É bom? É bom É bom Tem gosto de Eu vou falar gengibre toda hora Mas não é gengibre Prova Deve ser picante esse É Nossa, mas esse é muito forte É gosto de chai Gosto de chai Então, eu acho que é com cravo Deve ser cravo Esse? Tá mais gostoso Ah, esse tá bem mais leve Né? É só o gostinho do leite É gostinho de leite Doce de leite, né? Doce de leite Sim, sim Vem ao vivo Mas aí, ó, eles falam que tem dinheiro Tudo tem que dar dinheiro Tudo tem que dar uma moedinha Galera, a gente pegou um tuk-tuk agora Pra ir a um outro lugar Que a gente viu Que tinha umas comidas mais legais Nessa rua aqui Que a gente tá ficando Só tem panipuri, né, amor? Panipuri E muitos pazares Né? Com outras Então a gente vai ir até Que é bem pertinho Até o lugar onde a gente tinha visto Mais comidas Ó, aqui Vai ser o nosso final Merlipan Vai ser O que a gente vai comer Por último, né? Nossa, gente Eu tô me preparando Porque Isso ele não é uma comida Ele é uma espécie de tabaco Então eu tô criando coragem aí Porque diz que Ele é mesmo como se fosse um cigarrão Só que eles mastigam, né, amor? Em vez de fumar É, e tem E dizem aí que traz alguns efeitos psicodélicos E eu tô com um pouco de medo Vamos ver Mas vamos enfrentar, né? Dizem que é bastante parecido com cafeína Então é só mastigar E por último a gente vai comer isso Porque serve também como um digestivo Depois de comer E também porque depois a gente vai direto pra casa Porque se eu ficar drogada Eu deito na cama e tá tudo bem Deita na cama e dorme, meu amigo Amanhã é outro dia Galera, então chegamos aqui no que parece ser uma rodoviária gigante E como é rodoviária A galera precisa ter um lanchinho, né? Então É, tem muitas comidas aqui Aqui é provavelmente a gente vai encontrar mais comida de rua Só que é aquilo, né? A condição aqui do lugar Tá extremamente sujo Tem muitos ônibus aí Tem cada ônibus Jesus, como que o povo anda nesses ônibus? Olha, mostra ali Olha, galera A galera Subindo ali Provavelmente deve ser algum ônibus local E tem dois lugares ali, ó Em cima e embaixo E ó, bastante barraquinha aqui, então Comida Que parece ser um pastelzinho, né? É, você tem vontade de comer esse fiado É o famoso pastel de ar Mas tem um fiadeirinho ali, né? Que o pessoal gosta É Provavelmente Vamos andando aqui Vamos escolher uma barraquinha melhorzinha Vamos escolhendo aqui Estamos selecionando Que a Ingrid e eu A gente é enjoado Bem apimentado, né? Maravilhoso Olha, galera Isso aqui Tá Ele tá interessado no canal Vai até colocar aqui E é bem simplesinho Faz ali o pãozinho E tem ali as misturas Deixa eu colocar aqui perto Ó, se até o indiano tá seguindo a gente Cês tem que seguir também Então já dá aquele Aquele pólo aí, rapaziada É isso, vamos provar agora Mas ele tá com uma cara bem boa Tá bem quentinho Tá com uma coisa assim E bota aqui no meio Mistura tudo Tá fazendo uma confusão Não, mas tá bem quente O Chaco colocou uns quiabos aí no meio Eu acho que é assim que come Mas tava muito quente Eu não consegui Tá forte? É a massinha Ó, galera Então Pãozinho Tá bem gostoso O quiabo Bem temperado Bem apimentado E acho que molha nessa Nessa sopinha aqui Mas eu não provei Essa sopinha aí não É bem parecido com o molhinho do Chikamatsala Eles tão rindo, né? Tão dando risada Mas eu gostei Tá provado Good, good Quiabinho, muito bom E água pra dentro Viu? Que é apimentado, bicho Mas esse tá muito gostoso Acho que é o mais gostoso Das coisas que eu provei De comida, né? E a gente passou aqui Quando a gente chegou em Jaipur A gente veio olhando Essas barraquinhas Com quiabo E a gente ficou muito interessado E veio aqui comer Aí, galera Mais uma comidinha Então Comemos tudo, viu? Muito bom, né? Nossa, esse tava muito bom Eu pedi mais quiabo Ele deu Porque tá muito gostoso Quiabo Tá leve, né? Mais ou menos assim De picância Levinho Muito bom Temperado Não tá tão... Assim, tá pequeno sim Porque toda hora a água Mas muito bom Tá provado Galera Não tem cerveja de rua Então a gente entrou Num bar aqui Na verdade A gente viu uma placa Lá fora E até achei que era de rua Aí os homens Open, open E tá aberto E aqui, aqui Daí abriu a porta Entrou nesse lugar, gente E ó Espacinho Bem legal Vamos experimentar então A cerveja indiana Uns petisquinhos E o caldão verde Sempre tem que ter o caldão verde Mas o Bira Bira Ok Tem que ter Tá gelada? Tá gelada Assim que é bom É, eu preferia tomar Uma garrafa mesmo Que é mais confiável Tá bonito Ó galera Então essa é a Kingfisher Premium Daqui Vamos experimentar Nossa primeira cerveja indiana E também tem o Bira Blond Que é daqui também Vamos ver se é bom A cervejinha Thank you E é isso aí Vamos provar Nada, né Preparando um beco Ok Tem mais Tem que vender mais, né Claro Tem que vender Estão empurrando até uns snack aqui Olha aí Esse é bom É diferente Essas duas Hummm A Bira Gostei muito Com a Bira Parecida com alguma cerveja No Brasil Ela é mais fraquinha Suave Eu gosto E assim Suave Talvez A Corona Corona Suave Ih Jesus Pra mim é O gosto da Corona E essa aqui então Vamos embora Kingfisher Bem parecida assim Com um Bodyweiser Gostei É Gostou Então deve ser um pouco mais forte Vamos trocar Olha esse negócio da minha É bem parecida as duas É bem parecida Acho que deve ser da mesma empresa Enfim Tem um snackzinho aqui Mas eu gostei mais da minha Ó Uma casquinha E vamos ver se Isso aqui salva bem Ah Meu negocinho Meio aguado aqui Né Não bota muito fé não É esse também É a água saborizada Hummm Não gostei Não gostei O Thiago odiou A água saborizada Todas as águas saborizadas Agora eles não Realmente Eu não sei por que Ficar botando água Nos negócios Opa O salgadinho é gostoso É o salgadinho é bom É isso Vamos tomar a cerveja E continuar com o nosso Vídeo E parece que a gente Caiu um pouco na bebedeira Porque já ficou de noite Né Donaê Bebeu É Se empolgamos lá E daí as comidas de rua Ficaram aí Bebida Mas a gente comeu bastante Mas a gente comeu bastante E agora a gente está indo mastigar lá O famoso Beetlepan Então Vamos Vamos E agora vamos provar então O Beetlepan galera Ó Barraquinha cheia A galera gosta aqui Viu Vamos tentar mostrar um pouco aí Vamos tentar mostrar um pouco aí pra vocês Do processo ali do ano fazendo E Vamos pedir um né Dizem que é psicodélico Vamos provar isso Ai eu estou com meio medo Essa é a realidade Mas já estou aqui né Vamos Se jogar Vamos O que é isso? . . . O que é isso? E aí Põe na boca e machiga Põe na boca e não, machiga e engole, se quiser Engolir? Se quiser engole, engole. Se quiser guspir, gosta. Como faz? Pergunta pra ele. Pergunta pra esse senhor aí como faz. Tô com um pouco de medo, amor. Sério. Vai você primeiro, vai você primeiro. Gente, vai ter que ser o charro. É uma cagona. Porque eu tô com muito medo. Sério. Nem parece que eu já fui adolescente. É uma folha enroladinha num triângulo e contém nós. Contém também algumas especiarias. E esse aqui é uma versão light do Beetle Van, que não contém tabaco. É suíte, então é pra ser doce. E vamos provar. Então chega de enrolação. Feito na mão ali. Vamos ver. Nossa, é inteiro assim? Tá cara feia. É, é refrescante. Assim. Ah, parece que tá comendo uma coisa muito refrescante. Eu não sei dizer o sabor. É incrível que vai. Ela é melhor no paladar dela. Mas engole? Eu tô com esse negócio ainda que se engole ou gospe. Masca, masca, masca. Você vê se... É. Masca, masca. Uma coisa que se engoleou. Masca. Uma coisa que se engoleou. Ah, ah. Não gostei. Não, não, não. Eu tô comendo. É um pouco nojento, porque você sente o gosto da folha E também a gente não vai cumprir no chão, porque é meio desrespeitoso, por mais que eles façam isso toda hora Olha pessoal, parece que você pegou, sei lá Não vou saber explicar, parece que você pegou um potão de hortelã Pegou todas aquelas folhas, enfiou na boca e mastigou aquele monte de hortelã Só que o hortelã ainda é gostoso, e isso aqui eu não sei dizer Olha, eu não gostei, gente Ficou um negócio na boca, né? E dizem que o tabaco é altamente viciante, então eles são viciados nisso aqui E é bem nojento quando eles ficam guspindo no chão direto E tem um lá que tem uma substância que é vermelha, que eles ficam com dente vermelho E gospe no chão esse negócio vermelho Se vai dar alguma coisa, eu acho que não, porque eu não consegui mastigar Mais do que quatro mastigadas Eu não consegui dar mais do que quatro mastigadas Não deu certo pra mim, mas o Thiago gostou Não gostei também muito não Mas mastigou mais que não Acho que foi mais aceitado Obrigado E é isso, eu não sei se vai dar alguma coisa Porque a gente guspiu muito rápido Será que tinha que mastigar mais? Eu acho que tinha que mastigar um pouco mais Ai, gente, mas eu não ia conseguir ficar com aquilo na boca Eu ia realmente vomitar Você aguentava ficar mais? Dava pra mascar, ficar mascando até engolir? Acho que sim, acho que eu conseguiria Mas melhor não, né? Eu não sei se é que você falou Mas eu acho que eu tô tonta Tá, meio zomba? Eu tô Galera, eu vou ser sincero Eu não tô sentindo nada ainda, por enquanto Será que depois do que a cabeça? Eu não sei, pode ser Às vezes tá batendo alguma coisa Mas eu não senti nada Aí o pessoal leva pra casa também Eles embrulham, leva pra casa E é isso, galera Vamos ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E até Muito like, muito comentário Que se tiver o vídeo bombando A gente faz mais vídeos de comida aí Por outras cidades da Índia E daí eu prometo, pessoal Se bom mais esse vídeo Eu mastigo mais um desse Até o final E tabaco, né? É, prometo Mas o vídeo tem que poupar Que eu não me vendo assim à toa Fui, galera!